Música Sejam bem-vindos à PDL TV, um espaço dedicado à cidade e às 24 freguesias do maior concelho dos Açores. A emissão de hoje é dedicada às Grandes Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que este ano realizaram-se de 24 a 30 de maio, trazendo novamente à Ponta de Algada e à Ilha de São Miguel milhares de visitantes e imigrantes. A PDL TV acompanhou estas, que são as maiores festas religiosas do arquipélago e as segundas maiores do país. A preparação para o início das Grandes Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres foi feita a 23 de maio, durante a conferência de imprensa que serviu também para anunciar a capa, que seria usada pela imagem durante a prosseguição deste ano. A capa, que cobriu a imagem do Senhor Santo Cristo deste ano, foi utilizada pela primeira vez e foi oferecida em dezembro por uma imigrante que se encontra no Canadá. Já no dia 24 de maio, a inauguração da iluminação decorativa da fachada do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres e de todo o campo de São Francisco, com mais de 130 mil lâmpadas, assumiram o papel principal. Seguindo-se o hino do Senhor Santo Cristo, o desfile da charanga dos bombeiros voluntários de Ponta de Algada, a abertura do bazar e o começo do arraial. Assim, deu-se início a mais uma edição destas Grandes Festas, onde não faltou a Festa do Imigrante, no Coliseum Michelense, com o teatro-revista Dona Conceição, que deu as boas-vindas a todos aqueles que, por circunstâncias da vida, tiveram de partir. Mantendo a tradição, a 25 de maio, sábado, para além das habituais missas matinais, realizou-se o cortejo da mudança da imagem do Convento da Esperança para o Santuário. Quanto à Eucaristia da Grande Peregrinação da Ilha de São Miguel, esta realizou-se no Adro do Santuário, pelas 9 horas e 30 minutos, e foi presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, com todo o resplendor. Já à procissão, esta saiu pelas 15 horas e 30 minutos, juntando milhares de pessoas que fizeram questão de participar e ou assistir a este momento, onde a imagem procorre as principais artérias da cidade, abençoando os presentes. Na segunda-feira, ninguém faltou a homenagem ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, desde a Polícia de Segurança Pública, aos bombeiros voluntários, desde a Associação de Táxis de São Miguel e Santa Maria, aos motociclistas de São Miguel, todos desfilaram em frente ao Convento da Esperança, honrando a tradição. Durante todas as festas, estiveram patentes à exposição festividades, no lado norte da matriz, com fotografias das comemorações do ano anterior e a Feira Lar, Campo e Mar, nas Portas do Mar. Ainda durante as maiores festas religiosas dos Açores, assinalou-se o Feriado Municipal de Ponta Delgada, a 27 de maio. A PDL-TV acompanhou as iniciativas comemorativas desta data, que este ano deu particular destaque aos nossos imigrantes. As comemorações do Feriado Municipal de Ponta Delgada começaram pelas 15h, com uma antestreia pública do documentário televisivo Ponta Delgada, a Porta do Atlântico. Uma grande reportagem, com coordenação, textos, edição e produção de Sérgio Ávila, imagem de José Serra, Hugo Serra e Sérgio Ávila, fotografia de Sérgio Ávila e Margarida Marques, locução de José Gabriel Ávila, realização de José Serra e pós-produção de Rui Machado. A PDL-TV foi ao Coliseu Michelense falar com dois dos autores deste documentário, que conta a história geológica da zona da Ilha de São Miguel, onde está implantada a cidade de Ponta Delgada. Veio na sequência de programas anteriores, que em conjunto com o José Serra fizemos e idealizámos, tem um trabalho em conjunto. Já tínhamos feito um de uma hora sobre as sete cidades, um também de uma hora sobre a Ribeira Grande, e apresentámos à Câmara de Ponta Delgada uma proposta para fazermos num documentário de televisão a história da cidade, divulgando a cidade, só não nos passaria pela cabeça que iríamos levar tanto tempo, isto foi um programa que levou um ano e meio a ser filmado, e que esta cidade, embora nós vivamos cá, não nos apercebemos, regra geral, da diversidade cultural e do número de eventos que acontecem durante um ano. E o que o José Serra e eu fizemos foi, filmámos tudo isso durante um ano, temos centenas de horas de gravação, e dessas centenas de horas de gravação, oito mil segmentos de vídeo foram utilizados para compor este programa, que é uma oda à cidade de Ponta Delgada. O público pode esperar de uma Ponta Delgada, que até a nós nos impressionou um pouco, porque é uma cidade com uma longa história e aqui vai ser mostrado tudo, desde o seu surgimento, desde as suas transformações até ao dia 2. E o que eu acho que as pessoas vão ficar é com uma ideia de que realmente Ponta Delgada já não é aquela pequena cidade, é realmente uma porta do Atlântico, e é uma cidade que teve durante muito tempo de costas para o mar, hoje virou-se para o mar, e não só, e com esta transformação quer do turismo, quer das próprias entidades que foram mudando a cidade ao longo dos séculos até, hoje nós temos aqui documentado tudo isso e que as pessoas podem ficar com uma ideia quase real do que é que aconteceu à Ponta Delgada. Seguiu-se a sessão comemorativa do feriado municipal, que este ano serviu para prestar uma homenagem simbólica à diáspora açoriana, com a entrega da medalha de mérito municipal ao imigrante João Jacinto Faria Correia, natural da freguesia dos Arrives e único imigrante português a ser eleito senador. E fico muito agradecido ao município de Ponta Delgada e ao ser presidente e às pessoas todas que votaram para ser anónimo, e é uma alegria e que sirva de exemplo para outros, porque nós aprendemos, muitos de nós já aprendemos aqui, e às vezes não temos a noção de que, por exemplo, profissionalmente, o que aprendemos aqui é que nos dá a vantagem de lá continuar e se chegar a qualquer lado. Quando eu digo profissionalmente é todas as profissões, não há, todas são, se nós se formarmos aqui, pelo menos no meio tempo, quando chegámos lá, uma das vantagens que é que eu tive, e trabalhei nos serviços municipalizados, foi onde comecei a minha vida, e até o título do livro, fiquei muito surpreendido porque não fui a que lhe escolhi, foi o Dr. José Andrade, não é? E quando eu me disse o título do livro, eu disse, bom, bem, isso é um título, de facto, de aprendiz, a canalizador e a fiscal das águas de Ponta Delgada, porque trabalhei nos anos 60, a tomar conta de pôr as águas aqui, todas em Ponta Delgada, porque não havia água. Foi um tempo antigo, as pessoas irem para lá em perigo tempo, meu filho de 1963, mas depois começámos a unir-se, a divisão é a pior coisa que há, mas não sei se a gente consegue, se nós conseguimos juntar as pessoas, falar, sempre se chega a algum lado, e tanto, agora, hoje em dia, eu fui como senador, em português, talvez eu fui o primeiro imigrante, segundo dia, dizia que não sei, mas eu fui o terceiro. Começou em 58, com o Rocha, depois em 66, com o Billy Castro, e depois em 82, 83, comigo, e depois passei a todos, como eles dizem lá, ao Paulo Tavares, que até por acaso chegou a tesoureiro do Estado, e depois o Daniel da Ponte, que só agora é que desisti, de maneira que tivemos 60 anos, este lugar foi sempre português. Naquela altura, eu disse, só é concorrer em Europa, que seja para acordar a nossa gente, já fico satisfeito, porque ainda ia fazer a vida da política, das milímetros, mas depois fiquei, 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 até que chegou a altura, agora é a altura de sair. Também não é muito fácil de subir, na área que ia, e consegui chegar a presidente do Senado para o TEM, que passei logo a ser a terceira pessoa no Estado, quando o governador não está, é o vice-governador, e depois o vice-governador é o presidente para o TEM. É uma alegria. Nesta mesma sessão, houve ainda o lançamento do livro John Correia, de aprendiz de canalizador a presidenta do Senado, que teve lugar no Salão Nobre dos Passos de Conselho. Esta obra foi apresentada por João Bosco Motamaral e é da autoria de José Andrade, que explicou a pertinência desta obra. Este livro é lançado no dia próprio e no lugar certo. O dia próprio porque é o feriado municipal da segunda-feira do Senhor Santo Cristo dos Milagres, associada a ela própria, aliás, para a Soriana. E o lugar certo porque é o salão mais nobre da nossa cidade, que agora recebe um filho desta terra, para lhe distinguir com a medalha de mérito municipal, ele que começou há 80 anos, na nossa freguesia dos Arrives, no seio de uma família numerosa, uma vida de sucesso. Começou, aliás, como aprendiz de canalizador nos serviços municipalizados de água e saneamento de Ponta da Algada. Emigro evoluiu na sua profissão, notabilizou-se no serviço à sua comunidade de East Providence e destacou-se sobretudo como o primeiro imigrante português nascido em Portugal e até agora o único que conseguiu ser eleito para o Senado de Rhode Island e mais do que isso, eleito sucessivamente para vice-presidente e principalmente para presidente para o têmpora do Senado de Rhode Island, tornando-se, portanto, a terceira figura política da hierarquia oficial do estado de Rhode Island. É para nós um motivo de orgulho, ele tem uma vida que merecia ser resumida em livro, um livro de caráter autobiográfico, que fica como registro para memória futura, não apenas de homenagem coletiva à diáspora açoriana, mas também como exemplo de uma vida, testemunhando como é possível vingar na vida, do outro lado do Atlântico, cumprir o sonho americano com muita vontade, muita capacidade, muito trabalho, muita honestidade, muita humildade. E, portanto, este livro é uma homenagem de ponta-legada a um filho desta terra que honra o bom nome dos Açores de São Miguel e da nossa cidade, no outro lado do Atlântico, simbolizando, de alguma forma, a diáspora açoriana de sucesso nos Estados Unidos da América. A extraordinária história dos Açores, da Elfimed e dos Tonalhos encerraram este feriado no Coliseu Micalenso pelas 21 horas e 30 minutos e tiveram como público principal os nossos imigrantes. A supertaça escolar decorreu de 28 a 30 de maio e teve o já habitual apoio da Câmara Municipal de Ponta de Algada. A PDL TV foi a apresentação desta iniciativa que decorre sempre na altura das grandes festas em honra do Senhor São de Cristo dos Milagres e conta com a participação dos três estabelecimentos de ensino secundário de Ponta de Algada. A 14ª edição da supertaça escolar juntou 560 participantes que competiram promovendo o convívio e as cinco modalidades desportivas nucleares do Programa Nacional de Educação Física. A PDL TV falou com o responsável pela organização deste evento, Luís Paulo Vieira, Presidente do Laranjeiras Clube, que nos explicou a importância desta iniciativa. O que nós podemos esperar é que seja no mínimo como as edições interiores, portanto muitíssimo participada, que todos os elementos que cá marcam a sua presença tenham uma postura correta, porque isto é uma organização assente na escola e portanto tudo o que um aluno deve fazer em qualquer momento enquanto está numa aula deve continuar a fazê-lo na supertaça. Isto está praticamente garantido porque em todos os momentos estão acompanhados por um professor que tem do ponto de vista pedagógico as habilitações e as obrigações necessárias para manter as posturas corretas, quer do próprio, quer dos alunos enquadrados por si, que o nível das competições seja também elevado. Tem havido muitos casos ao longo dos anos de alunos que se destacam e que até não têm nenhuma prática federada e que são descobertos, digamos assim, depois encaminhados para o desporto federado, sem dúvida também é uma parte importante e um objetivo, e que as equipas todas venham o mais completo possível, portanto para termos o maior número também de alunos participantes, de professores e de todos os outros envolvidos, as associações de modalidade, com a nomeação dos árbitros, os alunos que fazem parte da organização aqui da nossa escola, que têm um papel muito importante, eu gostaria de destacar os alunos do curso profissional de técnico de apoio à gestão desportiva e os alunos do curso de profis de técnico de desporto, têm um papel fundamental na organização, a parte de todos os professores do Departamento de Educação Física desta escola, que é organizadora, a escola secundária das Laranjeiras, mas também os colegas do Departamento de Educação Física da Escola Antero de Quental e da Domingos Rebelo, sem eles não era possível, sem dúvida nenhuma, que este evento tivesse a importância e o alcance que tem. Nós, quando começámos com esta competição, não havia desporto escolar nos Açores para o ensino secundário, formalizado, que pusessem competição escolas umas contra as outras, ou umas com as outras, acho que se calhar é mais, é correto dizer-se assim, havia sim para o segundo ciclo, para o terceiro ciclo, e era uma organização da antiga Direção Regional de Educação Física e Desporto, que agora, já há alguns anos também se chama Direção Regional do Desporto, mas para o secundário não havia, e nós fomos precursores, nós tivemos esta visão e quisemos implementá-la, e foi muito bem recebida pelas escolas que convidámos desde o primeiro momento, e que são nossas parceiras desde aí, mais tarde, entretanto, depois, penso que a mensagem chegou, e a Direção Regional do Desporto também começou a organizar o desporto escolar para o ensino secundário, e as duas versões coexistem de forma muito harmoniosa e correta, e esta competição vingou, aliás, aqui no Conselho de Conta de Algada, já é um evento que está no calendário de todos, e nós já estamos a pensar, que é o mesmo que dizer, a trabalhar na 25ª edição. É uma edição comemorativa, obviamente, 25 anos é uma data que se comemora a todos os níveis e em todas as realidades, e portanto, nós também vamos tentar fazê-lo na supertaça. Temos algumas ideias, queremos fazer, colocar em prática um evento com outra proporção, vamos precisar de mais parceiros, vamos precisar de maior investimento, mas também estamos a um ano de distância, e temos os timings do nosso lado, vamos prepará-la o quanto antes, para que tudo seja possível, e para que seja, de facto, uma edição comemorativa, e que fique na ideia, e que fique na recordação de toda a gente. O futebol, o basquetebol, o voleibol, o atletismo e a ginástica, serviram desta forma para promover o reconhecimento e a otimização dos valores educativos, que são fundamentais para o desenvolvimento dos mais jovens. Sendo este um programa dedicado às grandes festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, temos hoje em estúdio o provedor da Irmandade, Carlos Faria Maia, seja muito bem-vindo aos estúdios da PADEL TV. Muito obrigado. A Irmandade do Senhor Santo Cristo é responsável pela organização das maiores festas religiosas dos Açores. Qual é a história desta Irmandade e quais foram os seus primeiros passos? A Irmandade foi afundada há 254 anos, 21 de abril de 1765. E a primeira pessoa que foi responsável pela procissão foi o comandante-geral da ilha de São Miguel, o sergente Moro, António Borges, que tem que ir. Precisamente nessa altura era uma atrasada anunciada que estava à frente, que era das irmãs Clarissas, à frente que tomava conta do Sessão de Cristo. Era a guardiã. Após esta... E depois, a partir daí, passou inicialmente até à Conferaria, depois passou para a Irmandade, e só... E depois, recentemente, não é recentemente já, mas não sei dizer precisamente a data, em que nós temos os estatutos, até que nos equiparam a IPSS, em que a nossa... Qual é a nossa principal missão? A nossa principal missão é a promoção e a divulgação do culto ao Sessão de Cristo dos Milagres. E, para além disso, apoiar quem mais necessita, que é uma missão que nós, há cerca de nove anos, começamos a ajudar famílias de todos os medos, e depois temos umas pensões na altura do Sessão de Cristo, na sexta-feira, que também distribuímos pelas famílias à volta de Ponta da Algada. E fizemos também uns pedidores a favor da evidoria de Ponta da Algada para distribuir pelas 19 freguesias. A nossa missão, concretamente, é essa. E, claro, a responsabilidade da procissão, da mudança, da decoração do santuário. do Combo São Francisco e os envolventes. E, assim, ajuda-se a manter o dinamismo na sociedade e a ajudar quem mais precisa também, não é? Exatamente. Enquanto provedor da imandade, está à frente, como já referiu, das festas que trazem todos os anos, milhares de pessoas à Ponta da Algada. Quais são, para si, os maiores desafios? É uma pergunta difícil. Os maiores desafios, sabe? A nossa missão é que tudo corra da melhor forma possível e tentar, todos os anos, melhorar as coisas que correram menos bem. Exato. Portanto, a nossa preocupação é essa. Se quer que lhe diga, acho que as coisas correram muito bem. O tempo também foi excelente. Não nos faltam visitantes, desde os nossos irmãos da diáspora até aos nacionais, acho que tivemos imensa gente e acho que as festas correram muito bem. Com o máximo de dignidade, o máximo de respeito. Exato. O que é que é preciso para organizar uma festa como essa? Para além de muita calma e um trabalho muito sistematizado. Quer dizer, quando aguardamos uma festa, começamos praticamente a outra. Aliás, fazemos logo. A primeira coisa a fazer é um balanço de tudo o que se realizou, ver o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, para tentar, no ano seguinte, melhorar. E fazemos um balanço a mesa em si, depois fazemos um balanço de correr tudo santuário, para também sabermos da parte da igreja o que é que acham que se deve evoluir, ou que se deve melhorar, ou que não se deve melhorar. E, portanto, no fundo é disso. Após a realização dessas festas, quais foram as novidades apresentadas este ano? E o balanço já sei que foi positivo. Não é assim grandes mudanças. As nossas grandes mudanças, quer dizer, a tendência é libertar o Comissão Francisco para que seja o mais digno possível. As grandes mudanças foi, para mim, não foi este ano, foi passar o sábado, transformar no dia do peregrino e da promessa, e desviar o cortejo para a segunda-feira. Para mim, isso foi a grande mudança, e acho que é uma mudança que foi muito positiva e que faz todo o sentido. Agora, por exemplo, acho que tinha que haver uma outra mudança. Portanto, aquela pista dos peregrinos não faz sentido ser no centro da via, devia ser dentro do campo. E já fizemos várias abordagens ou ser o presidente da Câmara, justamente para que isto aconteça. Porque aquilo não faz sentido nenhum, porque as pessoas não podem, não tem hipótese de fazer, de cumprir nenhuma promessa durante o ano, e aquilo é uma pista que foi feita só para um dia no ano, cada sexta para o sábado. E assim criam-se mais condições para as pessoas poderem pagar as suas promessas com dignamente, não é? Exatamente. Gostaria de deixar algumas palavras a quem nos está a ver, seja na região, no continente, e principalmente nas nossas comunidades imigrantes. As minhas palavras são muito simples. É que o Seu São de Cristo, dos milagres, os abençoe e os proteja a todos e às suas famílias. E quero deixar alguma mensagem a quem gostaria de ter estado cá, nestas festas, mas que infelizmente, por condições da vida, não pôde cá estar. Gostaria de fazer alguma descrição, por exemplo. Como é que foram as festas este ano para si? As festas para mim foram, para mim foram muito boas, sempre com imensa responsabilidade, porque a partir do sábado, da hora que bate à porta a regraal, a imagem, o andorso de Seu São de Cristo fica à nossa responsabilidade. E até ao domingo. Portanto, a nossa grande missão e a grande responsabilidade é tê-lo connosco. Tudo que possa ocorrer é da nossa responsabilidade. É isso. Fica a promessa de que para o próximo ano estaremos outra vez a organizar estas grandes festas. Com o seu, que é o principal. É verdade. Muito obrigada. Obrigadíssimo. Despedimos-nos assim de quem vive ponta delgada com alma e coração. A PDL TV regressa no próximo programa com mais notícias sobre a nossa cidade e o nosso concelho. Até breve. Transcrição e Legendasvit A Tinta, tinta, tinta